Meus amados irmãos, queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus e nesse momento manifestar a nossa gratidão ao nosso bom e eterno Deus por essa preciosa oportunidade de hoje estarmos aqui mais uma vez cultuando ao Senhor e trazendo uma singela cooperação nessa grandiosa obra também manifestando a nossa gratidão ao nosso querido pastor presidente que é o anjo da igreja pela confiança de nos ter escalado na noite deste dia para estarmos ministrando uma reflexão da palavra de Deus para nosso deleite espiritual queridos, e a partir do instante em que percebi essa escala, li essa escala e fiquei orando ao Senhor e pedindo a Deus qual seria a palavra a ser compartilhada na noite deste dia e Deus propôs um assunto no meu coração chamados para frutificar se você estiver de posse do exemplar da sua Bíblia abra por gentileza no Evangelho segundo João texto bastante conhecido da palavra de Deus lá no capítulo 15 capítulo 15 do Evangelho segundo João a partir do versículo 1 diz a palavra de Deus Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado estáis em mim e eu em vós como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira assim também vós se não estiver em mim eu sou a videira vós as varas salte comigo nesse mesmo capítulo capítulo 15 agora para o versículo 16 palavra de Deus diz o seguinte não me escolhesteis vós a mim mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça a fim de que tudo quanto em meu nome pedir diz ao Pai ele vos com seda queridos aqui nesse trecho da palavra de Deus que repousa o capítulo 15 nós vemos as últimas instruções de Jesus aos seus discípulos instruções essas muito necessárias porque estava se aproximando o momento do qual ele seria preso e isso ele menciona no capítulo anterior capítulo 14 e o versículo os versículos finais o versículo 30 e o versículo 31 Jesus diz o seguinte já não falarei muito convosco porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou levantai-vos vamos-nos daqui perceba o capítulo 14 versículos 30 e 31 que lemos Jesus faz uma menção sobre a renúncia pessoal quando se absorve ou se abraça a vontade de Deus e executa-se essa vontade como um gesto ou uma manifestação de amor a submissão a sujeição a obediência Jesus demonstra ela como um sinal de que ele amava o Pai e por isso o obedecia mas aqui no capítulo 15 ele já manifesta a nossa chamada Deus tem um propósito na sua vida e Deus quer realizar esse propósito só que para que esse propósito que é dele a vontade dele o projeto dele seja cumprido a essa necessidade e que grande necessidade que é relatada no versículo 4 está em e ele manifesta essa conexão ou essa comunhão através dessa alegoria a videira e as varas e quando a vara está ligada a videira ela recebe toda a nutrição toda a seiva necessária para que permaneça viva e além do mais gerando fruto só que quando falamos sobre geração de fruto o versículo 16 mostra que a escolha de Deus ao olhar para você a escolha de Deus ao olhar para mim não foi uma escolha aleatória ou sem objetivos foi uma escolha com propósito foi uma escolha com finalidade e ele declara isso no versículo 16 que lemos não me escolheste vós a mim mas eu vos escolhi a vós e mais ainda vos nomeei para ficarmos parados não para ficarmos infrutíferos também não para que como diz o texto vades e deis fruto e esse fruto permaneça louvado seja o nome do Senhor e no versículo 8 que lemos ele diz assim nisto é glorificado meu pai que deis muito fruto e eu venho lhe perguntar como está a glorificação de Deus através da sua vida está ajudando fruto se não está vamos acordar vamos levantar há um projeto lindo de Deus na sua vida mas o frutificar há momentos difíceis para que esse fruto apareça por exemplo Jonas para que o fruto de Deus através de Jonas fosse produzido era necessário que Jonas aceitasse que o caminho de Deus através da vida dele estava contrariando o seu senso e nós vemos isso no capítulo primeiro o livro de Jonas é composto de quatro capítulos capítulo primeiro logo os versículos iniciais nós vemos a chamada de Jonas e a sua fuga enquanto Deus o convoca e o envia para Nínive ele foge para Tarsis e é interessante porque o senso de justiça de Jonas não aceitava o caminho de Deus para com ele e através dele só que quando observamos o livro do profeta Jonas há momentos que nós erramos e incorremos no erro de Jonas quando imaginamos um Deus que às vezes está presente e ao mesmo tempo distante mas quando Deus chama Jonas e o convoca o enviando Jonas foge mas é no versículo 4 que nós vemos Deus aparecendo no meio do caminho e a Bíblia diz mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava para quebrar-se mesmo assim quando observamos a leitura do capítulo primeiro todos ficaram apavorados a ânsia da morte começou a tomar conta dos corações mas o texto bíblico declara que no versículo 5 então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso perceba Jonas porém desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono quando contrariamos o caminho de Deus na nossa vida nós não nos sentimos bem e começamos a agir de um modo incomum e estranho a tal ponto de até pessoas que não conhecem a Deus e não o servem observarem essa estranheza no nosso comportamento e aqui se evidenciou isso capítulo 1 versículo 5 do profeta Jonas só que no versículo seguinte o versículo 6 a Bíblia diz assim e o mestre do navio chegou-se a ele e disse que tens dormente numa outra versão a pergunta é como você consegue dormir é interessante porque no versículo 12 do capítulo primeiro do livro de Jonas a Bíblia diz assim a resposta de Jonas depois que ele diz quem era o Deus a quem servia e o porquê de toda aquela situação a fala de Jonas no versículo 12 é e ele lhes disse levantai-me e lançai-me ao mar e o mar se aquetará porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade eu quero lembrar meu amado irmão Deus vê Deus ouve Deus fala e Deus ainda comanda nunca saiu nem foi tirado do trono ele é rei perpetuamente o vento o mar a terra o cosmo tudo está debaixo do seu domínio por vezes nós nos esquecemos e Deus pela sua misericórdia nos lembra mas para fazer a vontade de Deus e produzir frutos no centro da sua vontade por vezes nos sentimos contrariados e coisa ruim é andar contra a nossa vontade porque a primeira coisa necessária é a renúncia pessoal e quando isso acontece por vezes lágrimas descem dos olhos às vezes um olhar distante na janela dizendo por que senhor mas a vontade de Deus é boa é perfeita é agradável quando lemos as páginas da sagrada escritura em situações como esta de Jonas nós só entendemos melhor quando concluímos a leitura e podemos ponderar o caminho de Deus quando analisamos o fim tomando um fim como a base a balança do caminho de Deus desde o começo eu sou limitado você é somos seres temporais não sabemos o amanhã mas Deus anuncia o fim desde o começo ele sabe todas as coisas e porque ele sabe todas as coisas ele traça um projeto perfeito para a tua vida e para a minha vida também e esse projeto só funciona perfeitamente quando está no centro da vontade de Deus louvado seja o nome do Senhor para sempre há outro personagem que para frutificar no caminho de Deus ele se sentiu só e não apenas se sentiu como esteve só José primeira vez que eu li a história de José chorei muito é uma história bem detalhada lá no livro do Gênesis e nós vemos a história de José aquele jovem na casa de seu pai que recebia sonhos da parte de Deus e não entendia eu não sei se já aconteceu com você de de repente Deus falar alguma coisa e a fala de Deus foi tão forte que a gente imagina que no dia de amanhã já vai acontecer a gente já começa a se preparar mas o caminho de Deus tem hora que ele fala aqui é lá na frente e assim aconteceu com José por exemplo no capítulo 27 do livro de Gênesis versículo 29 José é vendido por 20 moedas de prata o sentimento de angústia de José foi tamanha porque ele não foi vendido por inimigos ele foi vendido pelos seus próprios irmãos de sangue e naquele momento todo o vislumbre de futuro da vida de José estava se dissipando porque ele estava sendo levado como escravo não existia perspectiva para a sua vida humanamente falando mas quando observamos a continuidade do texto e se você abrir a sua Bíblia no capítulo 39 do livro de Gênesis nós começamos a ver o agir de Deus por exemplo José é levado para o Egito e quem compra José? Potifar e a Bíblia diz que Potifar no versículo 1º do capítulo 39 era eunuco de faraó capitão da guarda varão egípcio e ele compra José da mão dos ismaelitas mas o versículo 2 do capítulo 39 faz questão Deus impulsiona o escritor bíblico para deixar grafado aqui no versículo 2 e o Senhor estava com José mesmo que José naquele momento não estava mais em gozo da companhia da sua mãe do seu pai da sua família no seio no conforto do seio da sua casa não estava mais mas Deus havia traçado um caminho para José e esse caminho sentiu José muitas angústias e tristezas interrogações não respondidas e questionamentos na hora não atendidos mas mesmo assim ele permanece frutificando as lágrimas estão rolando do teu rosto continua frutificando a gente percebe José frutificando na casa de Potifar o versículo 3 em diante diz assim vendo pois o seu Senhor que o Senhor estava com ele e que tudo que ele fazia o Senhor prosperava em sua mão José achou graça aos seus olhos e servia-o e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha e aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha o Senhor abençoou a casa do Egípcio por amor a José que lindo perceba que mesmo José distante de casa distante de seu pai distante da sua mãe sem estar mais no conforto da sua casa sem perspectiva de futuro angustiado temerário mas ele permaneceu fiel a Deus frutificando e Deus viu a sinceridade de José Deus viu a santidade de José Deus viu o temor de José para com ele esteve com José permaneça frutificando onde você está para que o nome do Senhor permaneça sendo glorificado na sua vida ele está te vendo ele está te ouvindo e os teus frutos sendo feito e produzido na vontade de Deus não apenas glorificará o nome dele mas diante dele chegará como cheiro suave observe o caminho de Deus é perfeito louvado seja o nome do Senhor para sempre mas é interessante porque quando se pensa que está se ascendendo a vida de José tem um humanamente falando como se fosse um acidente de percurso José é caluniado é difamado é lançado na prisão não tinha ninguém que falasse por ele era como se dissesse Deus eu estava começando a ser consolado na minha vida de escravo e agora nem escravo sou mais sou um preso mas quando se está ligado na videira quando se está ligado em Jesus quando se anda de joelho e se busca força no altar de Deus aí eu lembro de Hebreus 11 aqueles heróis relatados lá e você pode ser um desses heróis quando Hebreus 11 diz da fraqueza tiraram forças onde é que se consegue isso é nos pés do Senhor nos pés do Senhor a gente recebe a graça aos pés do Senhor a gente recebe alento aos pés do Senhor quando se imagina que é o fim como Elias disse já basta Senhor porque não sou melhor do que meus pais Deus envia o anjo com água e com pão para nos alimentar e dizer come porque muito cumprido te será o caminho há caminho ainda e há projeto de Deus para se frutificar na sua vida louvado seja o nome do Senhor e é interessante porque o capítulo 40 do livro do Gênesis aparece mas quando José entra na prisão aquele carcereiro morro começa a perceber que Deus o Deus que fala com o vento o Deus que fala com o mar o Deus que fala com o coração do rei o Deus que tira sono de rei o Deus que faz o sol parar e a lua também estava com aquele jovem e o versículo 3 diz assim entregou-os a prisão na casa do capitão da guarda na casa do Cássio no lugar onde José estava preso e o capitão da guarda polos a cargo de José para que eu servisse sabe o que aconteceu o padeiro morro e o copeiro morro do faraó foram presos quem ficou responsável por eles José porque o carcereiro chefe sabia que José era fiel que tinha a benção de Deus quem anda com Deus onde passa Deus anda com ele mas é interessante porque esses homens tiveram sonhos quem anda com Deus e frutifica na vontade de Deus Deus compartilha coisas que não compartilha com ninguém a José Deus deu a interpretação de sonhos e aqueles homens tiveram cada um seu sonho e o versículo 8 a Bíblia diz assim e eles lhe e eles lhe disseram temos sonhado um sonho e ninguém há que eu interprete e José disse-lhes não são de Deus as interpretações contai-me peço-nos aí vem a pergunta imagina se José fosse uma pessoa revoltada e dissesse talento pra que Deus tu me desses talentos onde eu estou agora tu me desses aptidões de que estão me servindo José não fez isso mas quando estava na casa de Potifar ele usa os talentos para glorificar o nome do Senhor mesmo quando estava lá na prisão ele continua usando os talentos que Deus lhe deu para frutificar você está usando seus talentos para frutificar você foi nomeado você foi chamado você foi lavado pelo sangue de Jesus e Deus fez isso em Cristo para que você frutifique levante sua cabeça sirva a Deus com alegria Paulo quando escreve aos corintios capítulo 15 versículo 58 eu amo esse texto porque fala sobre a ressurreição que tem de Deus para nós depois daqui e ele finda dizendo portanto meus amados irmãos sede firmes sede constantes sempre abundantes na obra do Senhor sabendo que o vosso trabalho não é vão não é inútil no Senhor receba essa palavra da parte de Deus a cruz pode estar pesando as lágrimas hoje pode estar descendo do rosto mas Jesus lhe salvou e lhe chamou para você produzir fruto porque há galardão para o teu trabalho louvado seja o nome do Senhor para sempre e a gente lembra muito bem de José quando chega mais adiante por exemplo capítulo 45 versículos 7 ao 11 do livro do Gênesis a Bíblia diz uma coisa linda eu amo essa leitura porque a história da vida de José ela é falada com pormenores José no capítulo 45 dá-se a conhecer seus irmãos mas no versículo 7 ele diz assim pelo que Deus Deus veja o que é que ele diz Deus me enviou diante da vossa face para conservar a vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento assim não fostes vós que me enviastes para cá senão Deus que me tem posto por pai de faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente em toda a terra do Egito apressai-vos e subi a meu pai e diz ele assim tem dito teu filho José Deus me tem posto por senhor de toda a terra do Egito desce a mim e não te demore glória quando se frutifica na presença de Deus e no centro da sua vontade a gente começa chorando no meio do caminho pode até chorar também mas o final aleluia o final é gozo o final é alegria o final é vitória por quê? porque fiel é aquele que chamou fiel é aquele que nomeou fiel é aquele que salvou que pagou o preço que é o dono da obra e diz anda na minha presença e frutifica no centro da minha vontade mesmo que chore mesmo que a cruz pese mas o centro da vontade de Deus é o melhor lugar pra mim e pra tua vida recebe essa palavra da parte de Deus nessa noite louvado seja o nome de Jesus Deus forja porque aquele momento aqui do capítulo 45 quando José se dá a conhecer se o caráter dele não estivesse cheio da dominação do Espírito de Deus na vida dele podia despertar aquele gatilho da vingança passar mas ele não ele estava tão consio tão lapidado por Deus que ele disse não foi vocês eu fui vendido eu sofri eu fui caluniado mas em cada lágrima derramada em cada situação vivida Deus estava lá comigo costurando a situação dirigindo cada detalhe da minha vida para me trazer aqui aonde eu cheguei é o que Deus quer fazer na tua vida você pode não estar entendendo hoje mas permanece na sombra do onipotente permanece no centro da vontade de Deus porque ele é fiel não falha não falta não cochila e nem dorme louvado seja o nome do Senhor por fim capítulo cinquenta Jacó morre e após a morte de Jacó e sepultamento dele os irmãos de José temeram e mais uma vez começaram a pedir misericórdia a José isso está no capítulo cinquenta do versículo quinze ao vinte e um e é interessante porque José diz uma frase bem linda ele diz assim olha a partir do versículo quinze ele diz assim vendo então os irmãos de José que o seu pai já era morto disseram porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos portanto enviaram a José dizendo teu pai mandou antes da sua morte dizendo assim direis a José perdoa rogo-te a transgressão de teus irmãos e o seu pecado porque te fizeram mal agora que fizeram mal agora pois rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai e José chorou quando lhes falavam depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram ei-nos aqui por teus servos e José lhes disse não temais porque porventura estou eu no lugar de Deus vós bem tentastes mal contra mim porém Deus o tornou em bem Deus sabe como trabalhar Deus sabe como fazer mesmo mesmo que por vezes o caminho de Deus para que haja frutificação na nossa vida seja uma coisa que a gente diga eu não queria estar aqui eu queria ser como uma pomba voar bem para longe não faça isso chore na hora de chorar chore na presença de Deus vá pela madrugada não é põe a sua face no pó derrama a tua alma lança teu cuidado tuas ansiedades e inquietações aos pés dele mas sempre lembrando que o cuidado de Deus é perfeito aleluia ele não dorme e por fim a última citação que eu gostaria de fazer está em Marcos capítulo 5 do versículo 1 ao versículo 20 Jesus atravessa o mar da Galileia e vai para Gadara naquela região de Decápolis e a Bíblia faz menção de um homem que era possesso e a possessão era tamanha que ninguém conseguia aprisioná-lo porque ele quebrava as correntes ele não tinha uma vida social porque vivia entre os sepulcros ele não tinha uma vida saudável porque se mutilava frequentemente era uma pessoa que vivia uma vida terrível mas Jesus chegou lá e quando Jesus chega no lugar aleluia as coisas mudam as coisas que precisam acontecer com a chegada dele acontece Jesus expulsa os demônios aquela casta terrível o homem volta a sua lucidez antes andava nu se encontra vestido sentado ao lado de Jesus todo mundo se admirou e se perturbou os moradores de gadara a tal ponto que Jesus vai voltar quando Jesus entra no barco o gadareno entra também é lindo porque frutificar na presença de Deus há vezes que a gente quer ir para um lugar e Jesus diz não aqui não vale e é interessante porque o gadareno ele queria ir com Jesus e coisa boa é estar pertinho de Jesus né os discípulos que estavam no caminho de amaldiço fica conosco mais um pouco o dia já reclina está perto do Senhor é bom pão é multiplicado a gente escuta aquela palavra boa que incendeia o coração mas Jesus disse não volte para os teus e diga lá quão grandes coisas o Senhor fez na sua vida ou seja em outras palavras se você for comigo vai ser uma pessoa anônima o fruto vai ser menor mas se você for para lá onde eu estou mandando o fruto vai ser maior a glorificação do nome do Pai será maior você vai estar no centro da minha vontade e eu vou estar com você receba essa palavra da parte de Deus anime o seu coração levante a sua cabeça o choro pode durar uma noite mas a alegria vem pela manhã Deus te chamou e te nomeou para que você vá dê fruto e esse fruto permaneça para a glória de Deus Pai que Deus abençoe em nome de Jesus Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe